Boa noite, amigos do GPS 10, Pedro Henrique Marum aqui para falar do que vai acontecer amanhã, na verdade. Você, é claro, que está vendo esse vídeo no momento da exibição, na quinta-feira à noite. Amanhã tem reunião do Conselho Mundial da FIA, muitas categorias estão envolvidas nisso, de alguma forma, mas para a Fórmula E, que começa a sua temporada em dezembro, existe a definição do calendário da temporada 2019-2020. A gente vai projetar aqui mais ou menos como vai funcionar, como vai ser esse calendário, para o qual não se esperam tantas mudanças quanto nos primeiros anos do campeonato. O que a gente sabe, vamos lá, o que a gente espera ver quase que com certeza no próximo ano, a etapa de Londres. Arena Excel vai ser uma prova meio indoor, meio outdoor, não vai encerrar mais o campeonato como encerrava nas primeiras duas temporadas. Lembrando, o campeonato terminava lá no Battersea Park, em Londres, uma rodada dupla num ano, no outro não, mas dali teve confusões com o Conselho de Moradores, acabaram tendo que tirar essa corrida em Londres. Sempre foi um desejo muito grande da Fórmula E voltar a Londres assim que possível, e agora conseguiram. Mas Nova York vai continuar encerrando a temporada em formato de rodada dupla. Quem também vai entrar nesse calendário é Seul. A capital sul-coreana é chave nos interesses da Fórmula E de atrair montadoras do país. A Coreia do Sul tem hoje um mercado gigantesco entre suas montadoras, Kia, Hyundai e outras que a gente conhece. Então, a Fórmula E quer trazer uma delas para os seus meandres. Fundamental ocorrer em Seul. Em teoria, seria em março, colada às outras duas corridas asiáticas. Hong Kong, que vai permanecer no calendário e uma prova que deve ser Saniyá como foi nesse ano. Apesar de um contrato de um ano só, Saniyá é favorita a ser mantida. Apesar de, muito provavelmente, o calendário apresentar uma etapa chinesa em março, ainda a ser confirmada, local a ser confirmado. Mas Saniyá é favorita, mesmo se aparecer um a ser confirmado no calendário de amanhã. A cidade de Xi'an, onde tem o famoso mausoléu de terracota, dos soldados de terracota, também está na briga. A única dúvida é porque existe uma questão climática lá em Xi'an, assim como em Seul. Em março faz muito frio e chove muitos dias. Então, seria difícil colocar essa corrida lá. Por isso, Saniyá segue favorita. A Fórmula E tem Xangai como menina nos olhos, mas Xangai ainda não deu esse aceno sobre colocar lá uma corrida. Provavelmente, até 2021 isso não vai acontecer. Saniyá é a favorita. Seul deveria acontecer ainda em março. Mas, por essa questão climática que eu falei, muito provavelmente ela vai aparecer em maio, dois meses depois, furando a temporada europeia, porque não há como posicionar de outra forma. O campeonato vai continuar começando na Arábia Saudita, em Adíria, com uma questão. Muito provavelmente, uma corrida natalina no dia 21 de dezembro. Sábado 21 de dezembro, quatro dias só antes do Natal, será-se confirmada a corrida mais tardia. Pensando num calendário anual, o calendário gregoriano da Fórmula E, nunca correu tão tarde ano passado. Já tinha sido o mais tarde, dia 15 de dezembro, agora tende a ser ainda mais tarde lá na Arábia Saudita. As dúvidas apontam para Santiago, mas favorita a ser mantida exatamente porque a Fórmula E não conseguiu outro lugar na América do Sul. São Paulo começou a discussão, mais uma vez, sobre entrar no calendário, chegou a esquentar essa discussão, chegou a se aproximar de um acordo, mas esfriou no fim das contas, e São Paulo segue sem uma vaga na Fórmula E. Vai ser uma surpresa gigantesca se o calendário aparecer com São Paulo, mas assim, uma surpresa monumental. Então, por isso, Santiago deve permanecer, muito provavelmente permanecerá, assim como Hong Kong, assim como as etapas já tradicionais da Europa. Resta saber, a única grande dúvida aí é como vai ser a etapa suíça, que no ano passado foi em Zurique, esse ano, inclusive a próxima, e fechando o campeonato na parte europeia, acontece na capital, em Berna, onde a Fórmula E está com uma série de problemas logísticos, a gente vai discutir isso um pouco mais nos próximos dias, nas próximas duas semanas. Então, resta saber como é que vai ficar a situação da Suíça, mas muito provavelmente Berna também será mantida, e o calendário vai ganhar uma etapa a mais. Então, além de Berna, que tem essa dúvida, né, se Zurique pode receber o campeonato mais uma vez, agradava mais, agrada mais a Fórmula E, acho que passamos por Santiago, passamos por Berna, Hong Kong fica, e a grande questão é se tornar Marrakech, porque existe dúvida ali, né, Marrakech é uma das poucas pistas da Fórmula E que não foi necessariamente desenhada para a Fórmula E, o WTCC já corria lá durante alguns anos, então tem algumas diferenças entre o que o Fórmula E gostaria em Marrakech e o que é apresentado, mas mesmo assim a força para ter uma corrida no continente africano, meu palpite é que vai ser mantida a prova em Marrakech, ninguém quer perder essa participação intercontinental por todos os grandes continentes do mundo, a Fórmula E certamente não quer perder, não quer deixar de ter uma corrida na África, para isso Marrocos é chave, Marrakech também, pela proximidade da Europa, é chave, tá ali, é muito perto da Europa e muito perto do deserto do Saara, entrada do deserto do Saara, então provavelmente vai seguir e a temporada deve ter 13 etapas, só com a saída mesmo de Mônaco, em formato bianual e a permanência das outras etapas com adição de Londres e Seul. São Paulo fora, como já passamos, São Paulo não vai entrar e a gente vai falar mais sobre esse calendário na semana que vem, falando também um pouco da etapa de Berna, que vai ser a penúltima da temporada, a última na Europa depois de lá em Nova York. Fiquem com a ampla cobertura das 24 horas de Le Mans, até porque estamos com o Rodrigo Matar lá em Le Sartre, para falar da grande corrida, a maior corrida de endurança do mundo durante esse fim de semana, estarei na cobertura com o Fernando Silva, temos um amplo material no site também essa semana. Valeu, grande abraço e até mais. Seguro o Auto Use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro. Tipo você. Rápido. 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 Rápido.